Olá, brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo mostrando os acessórios que eu recebi da duquesa para você compor sua fantasia. São acessórios de fantasia que eu uso aqui no canal para compor as minhas maquiagens. Então tem muita coisa legal, eu queria que você continuasse assistindo o vídeo todo para você ver todas as peças e aqui embaixo na descrição do vídeo está o link da loja onde você pode encontrar todos esses acessórios, tá bom? Então se você quiser conferir o que tem de novidade na duquesa, continue assistindo o vídeo. Bom, vou começar a mostrar para vocês os acessórios. Tem esse daqui que eu usei para fazer o filtro do Snapchat, a maquiagem do filtro do Snapchat, que por sinal é essa daqui que eu estou usando. É um acessório aqui de flor lindo, que você pode usar para N coisas, ó, muito bem feito. Este cocar de índio, olha que lindo este cocar, vem até com uns brincos, ó, de pena. E tem também como fazer assim, ó, colocar como costeiro, aí usa a criatividade, né? Tem essa outra coroa aqui, só que é de frutas, tem essa outra coroa de flores, tem esse chifre, que é lindo, com flores pretas, olha que coisa mais linda, gente, olha. Tem essa aqui, que é de fauno, olha que lindo essa, gente, eu estou apaixonada por essa, olha que lindo, tem esse chapéu de bruxa que eu já usei aqui com vocês, né? Eu fiz uma bruxa linda, elegante, é que está amassado, que está guardado, né? Mas, ó, lindo esse chapéu, é grande. A asa aqui, ó, de fada. Olha que linda essa, essa, essa asa, olha. Vai furtar cor. Para usar com a asa que ela fez, ela fez também esta coroa de flores. Aqui, ó, ela fez essa coroa de flores, que é azulzinha, lilázinha com amarelo, olha que linda também. Ai, gente, eu sou apaixonada por coroa de flores. Tem também essa aqui, essa caveirinha, essa coroa de caveirinha que eu já usei aqui com vocês também. Vou deixar as fotos passando aqui, com os personagens que eu já fiz com elas. Essa outra aqui, ó, de fauno, que é bem delicadinha, ó. Tem uma... tem os cifrinhos bem... bem discretos. Tem essa coroa que eu quero fazer tipo uma rainha do... rainha da noite ou rainha da lua, não sei. Tem esse costeiro aqui que eu usei para fazer o corvo, não sei se vocês lembram. Esse costeiro aqui, ó, de penas, que eu usei para fazer o corvo. Ai, tem essa daqui, que é também de um fauno, que é linda, olha. Tem aqui, unicórnios, é aramado assim, ó. E essa daqui é cinza e tem essa rosa degradê, que também é no mesmo estilo, assim, ó. E tem esse chifrinho, que eu já usei aqui com vocês também, com florzinhas. E tem esse daqui, que é um chifre... eu não sei que... que... Ah, e personagem seria esse, ó. Me ajudem, olha que legal, para fazer uma... uma maquiagem. Bem interessante, né? Tem essa aqui, ó, da rainha de copas. Tem essa daqui, ó, que é uma rainha... uma coroa preta, ó. Linda, com glitter. Tem a dourada também, igual, ó. Parece da Ravena, né? Tem também um chifre, que eu não mostrei ainda para vocês. Porque eu quero que vocês me ajudem com o personagem. Olha só que chifre. Olha que lindo, gente! Amei! Gente, é isso e muito mais coisas que a Duquesa tem no site dela. Vou deixar o link aqui, passando para vocês. Loja super confiável. Já é parceira aqui do canal. Ela que me fornece todos esses acessórios. E vou deixar o link aqui certinho para vocês conferirem lá. Porque muita gente me pergunta... Onde que é essa coroa, onde que é essa peça que você está usando no vídeo. Então, eu vou deixar aqui e vou deixar passando as fotos, caso outro já tenha feito os personagens. Mas isso aqui foram as últimas coisas que ela me mandou, que é muita coisa. Então, eu quero que vocês deixem aqui em comentários. Me indiquem aí maquiagens para fazer usando esses acessórios. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. E se você gostou, clique em gostei para mim, tá bom? Um beijo no Amico Glitter e até o próximo vídeo. Tchau!